Oi gente linda, sejam todos bem-vindos. Eliana foi embora do SBT, já não era novidade para ninguém, mas a Sônia Abrão, ela não se cala com detalhe da despedida da ex-apresentadora do SBT e ela acaba reagindo e falando tudo aquilo que ela pensa e eu acho muito bem. Mas antes de eu dar a notícia, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de clicar no sininho para você receber todas as nossas notificações. A Eliana recebeu uma placa da mão da Patrícia Bravanel com todos os destaques dos programas que foi criado de propósito para ela naquela emissora. Ela ficou aparentemente bastante emocionada, ela agradeceu a Patrícia, agradeceu também a irmã da Patrícia que ela fez questão de ler a mensagem da sua irmã e também deixou uma mensagem muito especial para o Silvio Santos. Eu achei que foi de verdade que a Eliana falou tudo de coração, mas a Sônia, ela acabou comentando sobre o esforço que a Eliana fez para poder se despedir aí do SBT e dizer também o seu empenho que o SBT proporcionou a ela. Não podemos esquecer que a Eliana, ela trabalhou na Record e na Record ela não foi muito cortejada assim como ela foi no SBT. E então, a Sônia acabou compartilhando a emoção que assistiu no último programa com a Eliana na sua homenagem ao lado da Patrícia Bravanel e destacou a grandiosidade do evento que nunca tinha sido visto na televisão. Abre aspas Depois que caíram ciscos e mais ciscos nos meus olhos com o último programa da Eliana no SBT e a homenagem à apresentadora no programa Silvio Santos com a Patrícia Bravanel só posso dizer que nunca vi tamanha despedida da TV e elogiou a Eliana e é como eu falei para vocês no princípio eu acreditei nas palavras da Eliana vi que foi de coração, que foi de verdade a Eliana se emocionou muito porém, a amiguinha Xuxa e a Angélica fizeram ali um arrumadinho muito bem feito para a Eliana a Eliana também não estava assim com muito conforto como ela talvez gostaria que ela disse que não era o problema, não era dinheiro nunca foi dinheiro mas sim a pessoa recebeu o acolhimento humano que estava a deixar de ter então por isso que a Eliana sai do SBT e vai para a Globo eu acredito que a Eliana não vai ser próspera na Globo como todos os outros que saem da Record, que saem do SBT vamos relembrar aquele programa que era do artista, meu Deus, de um apresentador que ele virou apresentador, ele era ator da Malhação Márcio Garcia foi para a Record, ficou gigante e cresceu a Globo foi lá e roubou novamente o Márcio Garcia trouxe para a Globo e colocou ele aonde? na geladeira então Márcio Garcia não existe mais nem a própria Globo faz nada com Márcio Garcia e entre outros a Xuxa voltou para a Globo, está parada a Angélica o que está fazendo? e a Eliana vai ser mais um a Globo ela tem fama de destruir a carreira e a Eliana sabe muito bem mas é esse caminho que ela escolheu então aos poucos vai se diluindo por aí afora a imagem da Eliana e vai ficar na nossa lembrança mas foi o que ela escolheu deixo aqui meu carinho a todos os meus girassóis lindos e maravilhosos que eu tenho tantas saudades e não se esqueça de compartilhar o meu vídeo um beijo e não se esqueça de compartilhar o que ela escolheu e não se esqueça de compartilhar o que ela escolheu e não se esqueça de compartilhar o que ela escolheu e não se esqueça de compartilhar o que ela escolheu e não se esqueça de compartilhar o que ela escolheu e não se esqueça de compartilhar o que ela escolheu